Olá, sétimos anos! Nesse vídeo nós vamos falar das grandes navegações, mas vamos falar especificamente dos espanhóis. Então vejam, Cristóvão Colombo foi o descobridor da América. Ele, na verdade, navega pela Espanha, mas ele era genovês, mas ele vai conseguir o feito de descobrir as Américas, de descobrir, então, o continente americano. Em 1492, então, ele convence os reis Fernando e Isabel a provar o plano dele. Por quê? Porque os portugueses já estavam bastante adiantados nas navegações pelo Oceano Atlântico, né? E ele, o plano dele era navegar a oeste, circundar e chegar às Índias, que parecia, para aquela época, um plano mirabolante, que poderia não dar certo. Mas, como os reis queriam também participar das grandes navegações, aceitaram, então, a ideia dele e promoveram essa esquadra, essa expedição. E, através dessa expedição, ele chega, então, em outubro, 12 de outubro de 1492, ele vai chegar na América, vai chegar especificamente onde hoje é o Haiti, tá? E consegue, então, fazer esse feito. Veja o mapa das viagens aqui de Cristóvão Colombo, né? Então, veja, Colombo saiu, então, do porto de Palos com três caravelas. Depois de velejar por cerca de dois meses, encontrou um continente novo, só que ele acreditava estar chegando às Índias. E aí, ele chamou os povos originários aqui de índios. Por isso que nós chamamos eles de índio, por conta do Cristóvão Colombo, tá? Então, aqui, ó, no retorno na Espanha, Colombo deu a notícia aos reis católicos, né? E aí, depois disso, ele faz mais dez viagens até a América. Mas, na verdade, ainda hoje, os historiadores criticam ele, porque falam que ele não sabia para onde estava indo nem de onde ele estava voltando, porque quando ele volta, ele ainda acha que está voltando das Índias, né? E veja aqui, ó, Portugal e Espanha no mapa. Esse, o encontro desse novo continente, acirrou a rivalidade, então, entre Portugal e Espanha pelas novas terras. Frente a isso, eles assinaram, então, o Tratado de Tordesilhas em 1494, separando ali as terras que ficariam sob o domínio dos dois reinos. É interessante pensar que eles nem sabiam a quantidade de terras que havia por aqui, né? Mas, apressadamente, já assinaram tratados, né? Primeiro a Bula Intercoeteira, depois o Tratado de Tordesilhas, para garantir uma parte dessa terra para si, né? Então, aqui, ó, o Tratado estabelecia que há 300 léguas ao oeste do arquipélago de Cabo Verde, na África, a parte oriental pertenceria a Portugal e, ao ocidental, a Espanha. Então, por conta do Tratado de Tordesilhas, é que parte do Brasil era, então, de Portugal, passa a ser, então, de Portugal, tá? Então, aqui, ó, e aqui é interessante observar que, em vermelho, nós vamos ter ali a língua espanhola. Por quê? Porque, mesmo depois dos portugueses terem chegado à América, houve um período, quando o rei de Portugal morre, que o rei espanhol vai dominar tudo. Então, aqui, ó, todas as línguas ali que falam espanhol, que vão passar a ser domínio, então, da Espanha, tá? É isso que nós vimos nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho